Olha, eu vou trazer nessa edição as últimas informações sobre o estado de saúde da atriz Elisângela, tá? Ela tá internada em um hospital depois de testar positivo pra Covid, ela não teria tomado a vacina, foi levada pra CTI do hospital municipal onde ela está internada, os médicos avaliam se ela deve ou não ser entubada. Eu vou conversar agora com o nosso repórter Fagner Coelho, que está monitorando, conversando com a assessoria de imprensa, entrando em contato com a família da Elisângela, pra gente poder trazer informações importantes sobre o estado de saúde dessa grande atriz. Ela não teria tomado a vacina, é isso Fagner, boa tarde pra você, as suas informações, vamos lá. Isso mesmo, Gotino, boa tarde pra você, pra todo mundo que assiste ao Balanço Geral. Olha, a Elisângela, que tem 67 anos, deu entrada nesse hospital lá na cidade de Guapimirim, na Baixada Fluminense, foi direto pra ala vermelha, ou seja, uma ala em que ficam os casos mais graves. E o caso dela realmente é delicado. Segundo informações da própria assessoria, ela ficou na CTI, mas tudo vai depender das próximas horas, da evolução desse caso. Apesar dela ter sido submetida ao exame e o resultado, já não constatou mais a presença do vírus da Covid-19, então ela está sofrendo com as sequelas da Covid-19, porque ela já havia dado entrada antes nesse hospital, depois teve alta, mas dessa vez está aí com esse caso mais difícil, né, pra poder vencer as sequelas dessa doença. E como você mesmo disse há pouco, a Elisângela chegou a se manifestar ao longo dessa pandemia, totalmente contrária à vacinação obrigatória. chegou o momento até a comparar, ela teria comparado a vacinação obrigatória ao crime de estupro. Então agora ela está aí lutando pra se recuperar, a gente torce pra que ela saia dessa, mas por enquanto na CTI lutando com as sequelas da Covid-19. Gotino. Olha aí, esse é o Fagner com a informação ao vivo pra gente, pode colocar a Luísa Zanqueta aqui também, que está ao vivo. Gotino, é o jornalismo mais vivo da televisão, neste horário, balanço geral, a mais completa revista eletrônica.